E voltamos a falar de eleições. Depois de deixar o Partido dos Trabalhadores e ser rejeitado pelo PSB, o deputado estadual Allan Kardec se filiou ontem ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o deputado estadual Allan Kardec do PDT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre o PDT e esses rumos partidários que a gente tomou. Deputado, a Nayara acabou de citar aqui, o senhor foi rejeitado lá no PSB pelo deputado federal ou pelo grupo do deputado federal, Valtenir Pereira. No fundo, acabou sendo até bom para o senhor, né? Porque se não hoje, o senhor estaria no mesmo partido do ex-secretário da Casa Civil, Max Russe, que assumiu a presidência do PSB. Quem tem fé em Deus não morre pagão. E é para a gente ver como que as coisas acontecem na vida da gente. A gente, graças a Deus, trabalha honestamente. O convite feito pelo Valtenir no meu gabinete em novembro, pedindo para que eu fosse ao PSB, uma vez que o PSB fechou questão contra a reforma da Previdência em nível nacional, fechou questão na oposição do Michel Temer, e óbvio que isso ia desenrolar aqui. O pessoal saindo do PSB, Valtenir retornando ao PSB, parecia que ele retornaria então ao campo popular, né? E pagaria uma dívida com o próprio Partido Socialista Brasileiro. E fez um convite para mim, fez um convite para a Jússi, que é a segunda suplente deputada federal, Lúcio. No momento em que ele pedia para que ela abrisse a vaga para a suplente, o terceiro suplente assumisse. Era um compromisso que ele fez. Nós, de boa fé, acreditamos no Valtenir, a Jússi abriu a vaga para o terceiro suplente que o Valtenir queria. Começou-se então ali um namoro, um convite, para que quando abrisse a janela partidária, a gente pudesse ir ao PSB. Nessas condições, nós começamos a conversar aqui. O vereador Ícaro Reveles de Varzegrande, uma grande surpresa agradável em Varzegrande, professor do PSB. Em Santo Antônio, a cidade onde eu nasci, tem três vereadores do PSB. Nós temos o Oscar Lino, presidente aí do CISMA, do movimento sindical do PSB. E eu comecei a me movimentar dentro do PSB, aqui no Nacional. Na surpresa, nós fomos então rejeitados pelo Valtenir, que fez primeiro o convite, talvez para só ter o acordo, e depois fechou a porta para a gente no PSB. Mas nós não paramos de dialogar aqui, dialogávamos com o PDT, que era o meu partido de origem, e aí desenrolou-se os fatos como a gente esperava que desenrolasse depois de conhecer profundamente o Valtenir. Eu fui um dos enganados por ele, mas tudo bem. Vida que segue, estamos aí no PDT, e a gente está apto a caminhar junto com o Partido Democrático Trabalhista. Deputado, o senhor chegou a falar que tinha essa dúvida, o senhor sempre falou do PDT, que era um partido que também caminhava junto com a militância do PT, mas o senhor não queria ir para o PDT aqui no Estado, porque tinha chances do partido coligar com o Democratas, que tem aí tudo para lançar uma candidatura própria. Isso ia de encontro com os seus ideais. E agora, como que ficou essas conversas? Antes de entrar no partido, o senhor teve algum parecer de que vai haver essa coligação com o Democratas? Nós decidimos isso junto com o grupo que eu estou levando ao PDT, são pessoas ligadas ao campo democrático. Nós temos lado, a gente vem aqui da centro-esquerda, alinhados com o pensamento nacional do PDT, que tem um candidato a presidente, Ciro Gomes, que é oposição ao Michel Temer, que é oposição ao Rodrigo Maia, que é pré-candidato pelo DEM. Então, nós vamos fazer essa discussão aqui. O Zeca Viana sabe disso, os companheiros do PDT sabem disso, e ele tem aí uma conversa avançada com o Mauro, que tem prazo para o dia 20 desse mês de abril, para ter essa definição. Porém, hoje, o PDT está se fortalecendo. Voltou o Piveta, nós estamos aí finalizando com o Percival, O Zeca Viana Piveta já está no PDT novamente. Já está no PDT, trouxe a companheira Júcia Ribeiro, que é a segunda suplêndio deputado federal, o maestro Fabrício Carvalho, da UFMT, pró-reitor, também caminhando conosco. Companheiros que vêm somar o PDT, e agora a gente tem que conversar com o PDT. Agora, só voltando ao que o senhor colocou aí, o Zeca Viana Piveta, ex-prefeito de Lucas Rio Verde, lá no PDT. O Otaviano Piveta já disse que gostaria até de ser o coordenador geral da campanha do ex-prefeito Mauro Mendes ao governo do Estado, ele confirmando a candidatura. E o Zeca Viana, muito próximo de Otaviano Piveta. E aí, o senhor ficaria bem lá numa composição com o Democrata? Sem diálogos, não ficaria bem. A gente é programático, a gente não consegue fazer política apenas pensando no poder pelo poder. Nós teremos que ter discussão dentro do partido, partido que tem proposta de candidatura à presidência da República, partido que tem proposta de oposição aqui no Estado de Mato Grosso, mas uma coisa é certa, Lúcio e Nayara. Uma das minhas missões no PDT é fazer com que a gente abra o diálogo na oposição. E aí eu vou deixar claro aqui, e aproveitando a audiência do programa. Nós precisamos dialogar junto com aqueles que já são oposição ao governo táxi. O DEM faz parte da base do governo táxi. O DEM faz parte do governo táxi. Hoje, nós tivemos... Isso daí inclui o PR e o MDB? Inclui o PR e o MDB, inclui o PT, inclui o PC do B, inclui todos os partidos da oposição. Ou nós da oposição vamos ter três ou quatro candidaturas. A gente tem que fazer esse diálogo. E dentro do arco de aliança da oposição, a gente entender qual é o projeto mais viável pra que a gente possa se apresentar em outubro. Mas é óbvio, acabei de entrar no PDT, tenho... Voltar, inclusive, ao PDT. Tenho respeito pelo Zeca. Já tinha avançado algumas conversas. E lá dentro do PDT, a gente precisa entender que temos condições também, no Partido Democrático Trabalhista, de colocar um nome à disposição da sociedade. O senhor chegou a receber um convite do PC do B também. O que aconteceu? O que o senhor não quis ir pro partido? O que não atraiu o senhor a esse convite? Nayara, eu quero aqui, de público, agradecer a reitora Maria Lúcia Cavalli Néder, ao camarada Miranda Muniz e todos do PC do B. Eu tive com a Manuela Dávila aqui e o convite partiu direto dela, candidata a presidente da República pelo PC do B. Eu tenho um afeto muito grande pelos camaradas, mas o projeto pra gente estar ocupando o PC do B seria pra disputa federal. Eu fiquei muito tentado, inclusive, com o controle do partido aqui, com condições estruturais pra fazer a disputa federal, mas eu estaria, dentro do nosso projeto, estaria queimando a etapa. Eu não tive o mandato completo na Assembleia Legislativa, acabei de entrar, fiz um ano e dois meses agora. A gente precisa se consolidar na Assembleia Legislativa, organizar o campo e a gente pensar futuramente. Então, foi essa a questão do PC do B. A gente vai caminhar junto, a gente espera que o PDT, PDT, PC do B, PT, e a gente caminha junto na oposição. E a professora Maria Lúcia é um grande quadro à disposição do Estado de Mato Grosso. Secretário, pra encerrar aí, bem rapidinho. Você está profetizando aí que é seu ex-secretário? Temos um minuto aí. Educação, talvez. Temos um minuto aí. CPI dos fundos. Os secretários, aliás, o ex-secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira, ele está adiando o comparecimento dele lá na Assembleia Legislativa. Lúcio, o ex-secretário, Gustavo de Oliveira, há 30 dias recebeu a convocação. E na véspera do feriado da Semana Santa, às 18 horas, ele protocola um pedido com três advogados, solicitando todos os autos da CPI e pedindo prorrogação do prazo. Isso é a estratégia jurídica de quem está se preparando para uma defesa. Por enquanto, o secretário, ele foi convidado, foi convocado pela CPI na condição de testemunha. Ainda não é investigado. Porém, a Controladoria Geral do Estado tenta antecipar o trabalho da CPI e dá para a sociedade um relatório dizendo que não foram 231 milhões de reais desviados do fundério. Foram 330 milhões de reais. Sobre a autorização do Gustavo de Oliveira. A própria Controladoria Geral do Estado já... Mas utiliza esse mesmo termo que o senhor utilizou aí, desviados? É, não tem outro termo. O dinheiro é carimbado e tem o princípio da automaticidade. Não tem outro termo. E agora o Gustavo já está dando algumas entrevistas e que ele então cumpre dia 24 de abril o prazo para que ele acompanhe na CPI e responda as nossas perguntas. Uma delas, a gente pode antecipar aqui com muita franquia, se ele sabia do crime que ele estava cometendo e inclusive da questão que não pode acontecer. Retenção do dinheiro do Fundeb, que já a própria lei 11.494 já pressupõe o princípio da automaticidade. Arrecadou, repassa, arrecadou, repassa. E o governo do Estado, em 2017, reteve 231 milhões de reais. E eu agradeço a Controladoria Geral do Estado, que antecipou a CPI e já não mostrou que os dados são muito maiores do que a gente imaginava. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nayara. Todos que nos assistem. Obrigada, deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.